Hoje em dia, em Atlanta, eu achava que eu estava aqui para mim para criar mais. Eu estava aqui na Uncas, que eu queria pegar na parte norte-west de Buneiro, que é de Playa Grande. Então, meu amigo bom, doente de lugar, que eu pedi-me para tocar guitarra. Quando eu pedi-me para tocar guitarra, o barandero que eu comei. Acha bonita? Nosso pai, nosa psiquicana. Nosso psiquicana, ele come, nos tem que chegar para arriba. No, nosa pai para arriba, que que não se hace? Este bende burger, ou que tipo de burger este bende? Então, em Atlanta nosa começa a poder, nos tem porkchop, nos tem galinha, nos tem pisca, nos tem carcó, nos tem kiwa, nos tem concha. Então, o cabrito dame. Então, ele criei uma obra, que nós vamos mirar, total, com um estilo de roupa motivada, para que o cliente também compre, sabe o que compre. Como eu digo, esse aí tem riva e moraia, enana, quando se chega para arriba. Para mim você vai, para mim você vai, para mim você vai, para mim você vai, para mim você vai. Mas vamos mirar um Joana da testa um burger, que sorte de burger da testa? Burger de Joana? Não, porque eu não posso pegar algum porco, não sei como o que é cheio de porco. Não, mas esse aí está, vamos mirar, Suílanda tinha um burger com um burger de quaterdeque. Um burger de quaterdeque. Como eu digo, e Joana, está o picachete, tem? Não, mas esse aí é muito criativo, uma maneira que não está atualmente, então é muito criativo com um burger com um tipo de quaterdeque. Não tinha pensado com um rincão aqui embaixo, tem outro turista que passa, mas você vai mirar, não vai ficar bem vindo a apreciar como está pintando aqui? Um, um... Um, a pouco quando eu estava para trás, dentro da casa de Guiana, não estava tão visível. Não está tão visível, mas no momento, quando eu passei de lado, parte de baixo dos edificios, parte do norte, que está o último, sim, eu fiquei enfrentando com muitos turistas, e eu fiquei enfrentando. para me estimular, para me ajudar a trabalhar. Quando eu estou pintando, eu tenho mil milhões de pensamentos, mas quando eu estou bem vendo, como eu vou expressar, eu só nos senti boas, o que é bom assim. Outro arquivo do artista, eu sou sozinha com ele.